E aí, minha filha? Aí, paizinho. Tudo bom? Tudo bom. Lembra que você morria de medo d'água? Pior que gato. Sabe o que eu lembro? Direitinho. Naquele canto ali, ó. Onde você estava ali, agarradinha. Aí soltou a mão e saiu nadando. Graças ao papai, né? Que paciência que ele teve comigo. E aí, qual é a grande notícia? Tinha que reunir a família toda. Temos juíza? Não, mãe. Ainda estou esperando a prova oral. Ah, claro. Mãe. Eu vou ser mãe. É? É. Ai, que notícia boa. Que bom. Nossa, minha filha. Fiquei feliz. Ó, vocês dois. Não quero ser chamada de vovó, não, hein? Muito pesado. Você pode ser chamada de vevé. Ah, vevé. Gostei. Mas eu quero ser vovô mesmo. Não quero ser fefe. Ai, que lindo. Eu não estou grávida, mãe. A Vanessa está. Ah, a Vanessa. É que eu não pensei nisso. Escuta, vamos escolher? A gente sabe o que comer? Quem que é o pai? Doador anônimo, mãe. Doador anônimo? Desconhecido? Anônimo, mãe. Por que vocês não pediram para um amigo de vocês? Vocês têm tanto amigo bonitão, né, Fernando? Não, não fazem o meu tipo. Por que vocês não fizeram homenagem? O que vocês têm em conta, boa e velha trepada? Você que é o pai? Não. Eu sou a mãe dessa criança. Eu sou a mãe dessa criança. É meu filho e eu não sou homem para ser pai. Eu sou mãe. Tá claro? Já escolheram?